Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou falar até um pouquinho mais perto do microfone porque são exatamente duas e meia da manhã e a gente não quer incomodar os vizinhos, né? A gente mora em apartamento, então a gente já sabe como é. E olha só, primeiramente, mano, desculpa o demora, tá? Essa semana foi correria, eu estou com a garganta meio ruim, horrível. É, então assim, né? Dá uma relevadinha aí. Um atraso de cinco dias, aceitável, né? Daqui a pouco o Marquinhos lança mais a próxima, então a gente já vai agilizar pra não demorar tanto assim na próxima do Marquinhos. Então vamos reagir aqui. Adão, o homem simplesmente lançou um som do primeiro homem da humanidade. Primeiro humano da humanidade. Número 0000000000001. Não sei porquê colocou tanto zero, deve ter algum significado que eu não tenha conhecimento, né? Mas tá bom. Bora conferir esse som. Bora. Ó, imersão, hein? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Já sabia o resto, então, dessa maneira. O homem vai criar uma imagem semelhante. Daquela divindade, tinha intenção, nesse jardim, precisa, até que ele tirá, inicia o julgamento, como a sua mordida. Rapaz. Uh. Tá bom. Que instrumental pica, velho. Oh, eu gostei. Oh. Eu gostei. Iremos partir E assim cada um se foi A terra agora será a nossa casa E de cada vírus até hoje se espalha Deuses são arrogantes, querem nossa extinção Já tinha visto isso no dia da expulsão Representando os deuses e os Representando os humanos a atrão Se atrometa a tocar, verão mano a mano Só se vê por aqui um deus contra o humano Tu não pode negar, tá empolgado pra isso A segunda luta se tá inicia No tempo da criação E gostar de entender Estrela da perfeição Surgiu o primeiro Chega o pai, então bate o pai na raça ao mar Falaram que é que estão mexendo com as minhas crianças São os olhos sem o seu poder virando o meu Caralho, gostei do refrão Que legal É fácil de se esquivar Se eu visualizo Faço o Olimpo desabar Os olhos são a janela da Do corpo Tua imagem de um Todo poderoso Que foda Tá escopio doce Tá enxergue o curioso Esses são os olhos do senhor Se mexe errado E tá bom Olimpo diminui Oloca isso Zero ponto zero Uuuu Uuuu Tudo o que faz eu copiar O trapace o tempo O ultrapassa A da luz não aguentamos mais A da luz é só por seus moda A da luz é só por seus moda A da luz é a liberdade A da luz é a liberdade O humano em Deus A senão que entender Nós Nós desse sobre você Iremos muito sim Vivemos tanto que hoje Cês querem nos sofrer E não importa o que tem Nem vamos resistir A pena pra vencer de nós Não é tão fácil assim Yeah Yeah Não enxergo O Marquinhos tá com uma postura De voz diferente nessa música Eu quero ver nosso pório Vejo as minhas crianças Hoje é o pai que sou Por que nunca abandonaria seus filhos Já não enxergo Cara, muito foda Eu tô arrepiado Caraca Nossa Caraca Morreu de pé Antes de até o morrer de pé Nossa Que absurdo Absurdo Essa parte me lembrou Alguma música dele Ser perfeito Ser perfeito Ser perfeito Segura o gueto Mano, depois que começou a música Aí apareceu um mundinho ali Aí eu me toquei É a quantidade de... Esses zeros aí É a quantidade de pessoas Que tem no mundo hoje em dia Bilhão E como ele foi primeiro Ele é o... É a casa do bilhão, né? É, então... Será que é isso? 2 bilhões de pessoas no mundo Ou 9 já, eu acho Pode ser isso aí mesmo Verdade, interessante Agora que eu... Cara, vou ser sincero É... No primeiro verso Antes do primeiro refrão Eu tava achando a música Mais ou menos Depois do primeiro refrão Que ele entrou O próximo verso Eu achei insano Insano, absurdo Esse refrão Ficou foda pra caramba E teve uma parte aqui Que eu me arrepiei muito Chamou muita atenção Mais ou menos aqui, ó Que inclusive, mano Essa música O Marquim Ele... Diversificou muito Adotou uma postura vocal Diferente do que ele sempre traz, né? Você já consegue perceber Na voz dele Que ele tá incorporando Uma voz diferente Sim E eu achei isso muito louco Eu gostei dessa postura vocal dele Já dá pra ele Explorar mais essa... Esse estilo E olha só, mano Na verdade, a última vez Que eu me lembre, né? Aqui, ó Que ele fez uma postura vocal Diferente Foi no... Lua Super... É... Lua Superior Lua Superior 4 4 Que ele diversificou as vozes É, porque ele fez muitas vozes É... Ó, eu acho que essa parte aqui, ó Não, pera Não, pera Não é que não É nesse próximo verso aqui, ó Aqui, ó Cara, essa parte ficou absurdamente foda Ó, me arrepio Só de ouvir de novo Eu me arrepio ouvindo de novo Eu gostei muito da música Essa parte aqui ficou boa De baes... De baes Tô ficando meio estupido, tá? E os refrão Insano, mano Essa música aqui Ela me surpreendeu Me surpreendeu Edição foda, tá? Parabéns Parabéns E olha só Antes de ver quem fez o beat O cara que fez esse beatmaker É um absurdo É foda pra caralho Black, né? Inclusive, a gente tá atrasando Os sons do Black O Black tá lançando muita bomba Que a gente tá esquecendo de trazer, mano E a galera tá pedindo A gente tem que trazer, mano O Black Que o cara veio Pra balançar aí o Rap Geek Que o cara tá chegando com tudo Também nem eu tenho H, ilustração Stig Cunha Mixar e masterização Da Kvir Olha Legal Primeira vez que não foi o Tech, né? Não, várias vezes já Não foi o Tech Tech da Kvir Daí que comanda É, pô Instrumental Black Guitarras Rick Foda Ou, sabe o que eu tava pensando aqui? Não, não Enxergo Ficou muito boa essa parte Seria interessante ver o Marquim Trazer aquele estilo Que o N-Rap sempre traz É E o Ishida Um funk Fonk Pronto Pronto Ele pede um beat Com Um sobral E tenta fazer um bagulho Mandelão Ou Funkizada Fonk Sei lá, mano Ia ser legal ver na voz do Marquim Um estilo assim, né? Quem sabe um dia ele traz, né? Seria foda Bom, galera É isso Eu curti demais, mano Vocês puderam ver Que a gente se surpreendeu Me diz nos comentários O que você achou Que eu quero ver a opinião de vocês também Vai lá no canal do Marquim Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau